O que? Eu sou o Guardiolicon. Pra quem não aguenta mais ver controle de pé nos nossos vídeos... A coisa acabou. Finalmente. Agora a gente vai pro joelho e depois pra cintura. A temperatura tá subindo. Bem, vamos continuar exatamente de onde a gente parou no vídeo anterior. Pra continuar a fazer as ligações. Ok? Vejam. Mas também vamos fazer esta ligação aqui. E a mesma coisa. Deg to red. Ok? E... Entre parênteses. Vamos dar um connect. Ok? E vamos testar assim em y. Vejam. A um pequeno movimento. É isto o que a gente quer. A mesma coisa aqui. To z. Com z rotation. Control. Connect. Vejam. De novo. Tag. To. Red. Lembrando das caixas altas e baixas. Colocar o troço entre parênteses. Se dá um update. Se a gente não fez. A colocação. E aqui está. Vejam só. Que. Neste caso aqui. A gente tá com um probleminha. Bem. Eu podia estar matando. Eu podia estar roubando. Eu podia até. Dizer para vocês que eu não estou vendo os problemas que eu estou vendo. Com a construção que a gente fez aqui. Vejam o seguinte. Só esse. To x aqui. Ele girou. O meu objeto. Em 180 graus. E colocou. A minha barbatana aqui. Lá para baixo. E esse negócio aqui. Também. Tá me dando valores. Que não são os valores partidos do zero. Ok. Isto pode nos causar um problema. Mas. Eu não vou. Levar muito isso em consideração. A gente pode. Simplesmente ajustar. Essas equações. Talvez seja isso. Deixa eu. Vamos ver. Deck to red to. Ah. Mas eu também fiz uma besteira grande aqui. Né. Não. Não fiz besteira nenhuma. Muito bem. Neste momento. O que importa é a gente terminar esse sisteminha. Ok. Porque. Nem eu aguento mais ficar no pé dessa menina. A próxima coisa que a gente vai ter que fazer para sair. Deste. Deste. Deste momento. Do nosso projeto. Ok. É. Fazer um controlador. Para o joelho. O que o nosso amigo Delano Atis sugere. É uma coisa que eu sinceramente. Acho tão ruim. Que eu nem pretendo fazer. Que é o seguinte. A gente coloca. Uma sphere. Uma sphere. E alinha essa sphere. Segundo este osso aqui. Ok. E. A gente pode colocar esse objeto. Objeto properties. Como não renderável. Ok. Ou seja. Ele não vai aparecer. Acontece que por experiência própria. Eu sei que isso dá a maior confusão. Porque. Este renderable. Do objeto. Ele pode não ser aceito pelos outros renders que a gente tem na máquina. Ok. Corona pode não entender. O V-Ray pode não entender. Enfim. Vai ficar. Uma droga. Ok. E meio que não dá para entender. Porque. Se a gente pode pegar um desses. Objetos aqui. Ok. Vamos. Deslincá-los. Ok. É. Vamos dar um link selection. É bom a gente ver em qual que a gente está trabalhando. Vamos ver se a gente consegue. Ou seja. Eu deveria ter guardado esse objeto. Para não fazer besteira com ele. Como eu estou fazendo neste exato momento. Vamos dar um delete neste. Dar um delete neste. Mas é bom a gente fazer esse tipo de bobagem. Para a gente poder. Discutir algumas coisas. Que. A gente está fazendo. Vejam. Existem várias possibilidades aqui. E eu confesso que eu não estou seguro. De nenhuma delas. Ok. Bom. Vejam só o seguinte. Uma das possibilidades aqui. É. Seria. A gente colocar o objeto para frente aqui. Ok. E. Neste. Point helper. Neste controlador. Aqui. De trás. Quero dizer. Neste. Ike Chen. Ok. A gente pode vir. Eu vou fazer uma salada. Gigante. Posso dar um pick. Target. E clicar no. Na minha bolinha. De tal forma que. Ao mover a minha bolinha. Vejam. Eu tenho controle sobre o joelho. Na verdade é isso que a gente está buscando. Ok. Eu ainda vou. Pensar. Sinceramente. É. Vejam. É. Importante lembrar. Este ponto de controle. No. Ike Solver Properties. A gente pode ter um pick. Target. Vejam. São tantos tipos de controle diferentes. Que ao longo do tempo. A gente vai se perdendo neles. Ok. Eu acho isso. Terrível. Ah. Acredito que. Caso a gente tivesse. Como por exemplo. A gente tem o. O render aqui. Vejam. Nosso render. Render Serap. É o Corona render. Uma das possibilidades. Que eu usei. Durante um tempo. No. Projeto. Vejam. Condensed material. Editor. É. Simplesmente. Vir aqui. E. Eu não quero. Um objeto. Obviamente. Eu quero. Um Corona material. E o Corona material. Ele tem. Uma função. De opacidade. Aqui. Basta. Você. Levar. Isso aqui. Para preto. E você tem. Um objeto. Bastante. Transparente. Aqui. E você pode. Rename. Como. Invisible. Ok. Eu já estou. Viajando na maionese. Mas é. A forma. Que eu. Eu. Encontrei. Na verdade. De. Enfrentar. Algumas etapas. Do trabalho. Que eu fiz. Com o projeto close. Ok. Ou seja. Eu garanto. Que o meu objeto. Não é renderável. Mas. Para. O meu render. Apenas. Ok. Isso. Evita. Uma série. De confusões. Que a gente. Pode ter. Com objetos. Que você. Tem. Na cena. Mas. Não está. No render. Enfim. É uma desgraça. Ok. E este. É um bom jeito. Fazer mais. Um controlador. Não vamos esquecer. Que esta perna. Não é. Rebatível. E portanto. A gente tem que construir. Tudo. De novo. Se quiser. Este mesmo esquema. Do outro lado. Nos vemos. No próximo vídeo. Este é um treinamento. Aqui a gente torce o joelho. Também. Aqui a gente torce tudo. Se você gostou. Não esquece da gente. A gente precisa da sua participação. Para continuar por aqui. Ensino gratuito de tecnologia. Eu abraço essa causa. Abraço você também.